Oi meu povo, tudo bom? Eu sou o Doug da Doug Cakes e hoje eu tô aqui com a primeira receita salgada do canal Eu vou ensinar vocês a fazer um empadão, que você pode fazer empadinha de quebra Você ainda vai aprender a desfiar frango na panela de pressão Sem nenhum trabalho, deixa ele super temperadinho aí pra sua receita E é isso, bora pra receita Essa massa é top Essa massa é top Esse empadão é top Pra começar a nossa receita, a gente vai fazer o recheio Porque ele deve estar frio pra gente poder colocar na massa depois Então eu peguei um quilo de filé de peito de frango e cortei Cada filézinho eu cortei em três partes Pra ficar mais fácil pra panela de pressão depois e diminuir o tempo de cozimento e pegar mais gostinho e tal Mas você corta do jeito que você quiser, que você estiver acostumado na sua casa Eu cortei esse filé de frango e eu coloquei ele pra fritar e um pouco de azeite na minha panela de pressão Deixa o azeite esquentar e eu já coloco o meu franguinho pra ele ir fritando Enquanto o meu frango tá na panela de pressão, fritando Eu corto uma cebola Não precisa ser a cebola muito picadinha porque ela vai derreter aí na água da fervura E vai soltar bastante água pra gente fazer nosso frango Beleza? Então é só que você corta uma cebola e coloca dentro do jeito que você quiser Vê o que você achar melhor Eu coloquei um pouco de pimenta do reino que eu moei na hora Que eu pisei na hora Moei não, né? Pisei na hora Pra você que pisa pimenta do reino igual a mim, você coloca um pouquinho de sal Que as pimentas elas não voam por toda a casa Então é só colocar um pouquinho de sal que aí você consegue pisar muito mais fácil Coloquei depois que eu pisei a pimenta do reino, coloquei dois dentes de alho Machuquei bem direitinho e já coloquei no frango ali Enquanto estava fritando Piquei também um tomate inteiro, piquei ele com semente e tudo Só tirei algumas pra poder lavar enquanto lavava E eu cortei esse tomate e coloquei dentro também Coloquei cheiro verde e a tempera a gosto Esses frangos você faz o jeito que você quiser Se você quiser colocar, sei lá, folha de urucum, sei lá O que você quiser Ah, eu falei em urucum, mas se você quiser colocar um pouquinho de coral Você pode colocar também É porque eu gosto do meu frango do empadão um pouquinho mais branco Eu sei por quê Enfim, vai de gosto pra gosto, você decide, tá bom? Aí você não precisa colocar água, viu? Esse frango a gente quer que ele mantenha todo esse sabor aí Cozinhe só nesses legumes que a gente colocou dentro Essas legumes não, essas verduras Cozinhe só nessas verduras que a gente colocou dentro da panela de pressão E que ele cozinhe aí tranquilamente, de boa, pra gente poder desfiar Então a gente colocou todos os temperos que a gente quiser A gente tampa a panela de pressão E tampa a panela por 10 minutos Aí você vai me dizer Douglas, 10 minutos não é o tempo convencional que o frango cozinha Mas é porque quando eu abrir essa panela de pressão Ainda vai ter caldo e eu quero secar esse caldo Porque eu não quero jogar ele fora Porque ele tem muito gosto, sabor do frango, sabor das verduras E eu não quero jogar esse frango fora Eu quero que esse gosto esteja no nosso empadão Então é por isso que eu deixo 10 minutos Depois eu tiro a tampa e deixo essa água secar E vai ficar o frango bem gostosinho Bem saboroso, do jeito que eu gosto Depende do jeito que você goste também O jeito que você achar melhor Pra desfiar é muito fácil Desliga o fogo, tampa a panela de pressão e balança Vai na fé, balança, 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 balança Até você ver que vai ficar bem desfiadinho Vai ser muito mais fácil pra você desfiar Não precisa estar com colher, com batedeira Com nada Você só pega a panela de pressão e balança De boas Enrola um pano na panela de pressão Pra não se queimar, tá bom? E balança aí até o frango estiver totalmente desfiado Muito simples, muito fácil, de boas Se quando você abrir a panela de pressão ainda estiver com alguns pedaços É só você mexer com a colher que você vai ver que vai dissolver rapidinho E fica perfeito, fica maravilhoso Pra terminar o tempero desse frango Porque eu ainda quero ele molhadinho Eu coloco um potinho de requeijão Cortei um pacotinho de azeitona Pra colocar dentro, que eu adoro azeitona Mas se você quiser, você sabe que é opcional Se você quiser colocar Extrato de tomate Não sei, molho branco Pode colocar A dica é que você seque esse frango bem sequinho no fogo Pra que depois você coloque algum molho, alguma coisa do tipo E ele não fique aguado Porque isso vai interferir na qualidade da nossa massa da torre A gente sabe que empadão e empadinha A gente quer essa massa bem sequinha, bem crocante Que ela derreta na boca e também que ela se quebre Fazer massa de empada tem que se quebrar, né meu filho? Então aí você... E eu dou uma dica muito boa Que é colocar milho Eu não tinha milho pra colocar Eu esqueci de comprar Mas você sabe, né? Milho na empada, no empadão é muito bom Milhozinho Eu adoro milho Ervilha Aí é muito bom Eu só coloquei esse cara que eu tinha aqui Que não tinha milho Então de boas E aí você mistura muito bem em reserva Eu coloquei na geladeira Pra já ir esfriando Pra quando a minha massa da... Da... Pra quando a minha massa da torta estiver pronta Que ele já esteja super frio E aí você bota na geladeira De boas Aí a geladeira vai ficar esfriando Esse frango maravilhoso Super desfiado Super gostoso E não como antes da hora Tá bom? Tranquilo De boas Favoráveis Vamos fazer a nossa massa Desse empadão Que a massa é o grande diferencial do empadão, né? Podem existir milhares de coisas Mas empadinho, empadão Tem que ter aquela massa esfarelenta Aquela massa que derrete na boca Aquela massa com gostinho maravilhosa E essa massa tem dicas super importantes Pra que ela fique quebradiça Não fique aquela massa grudada, entendeu? Então preste atenção Porque talvez essa seja a parte mais importante do vídeo Tá bom, vai lá Pra fazer a massa A gente precisa que todos os ingredientes estejam bem geladinhos Porque é muito importante Não desenvolver nem um pouco de glúten nessa massa Porque pra que ela fique esfarelenta A gente não pode de jeito nenhum desenvolver o glúten É por isso que geladinho ajuda, tá bom? Mesmo que você não esteja gelado Mas é obrigatório que a margarina que você vai usar esteja gelada E gente, eu vou ter que dizer nomes, hein, jeito Eu uso margarina quale E é a melhor pra fazer empada A não ser que você use margarina culinária Que aqui no meu país, que nem ideia, eu não acho, né? Enfim, mas você pode usar ou margarina quale ou gordura vegetal Eu gosto da margarina quale Porque ela tem um sabor muito gostoso A massa fica muito, 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 muito empada, sabe? É o tchan da massa, entendeu? A margarina quale Mas se você quiser, você pode substituir por outro tipo de gordura Como, por exemplo, gordura de porco Ou a própria gordura vegetal Tá bom? E fica a seu critério Eu faço e digo pra você fazer com margarina quale Eu posso fazer com outra margarina? Então, você até pode fazer com outra margarina Mas não vai ficar esfarelenta Vai ficar massa de pão Vai ficar massa de uma torta não esfarelenta Então é por isso que é importante usar margarina quale Inclusive, quadro de patrocina Por favor, não custa nada A gente coloca essa farinha de trigo Em uma bacia grande Pra você poder fazer uma farofa Tá bom? E coloca a margarina gelada Tô usando 360 gramas de margarina E é assim Você não pode pegar, tipo, essa margarina e fazer assim Juntar tudo, entendeu? Você não pode juntar Você tem que tentar esfarelar Pra como fosse fazer uma farofa Você vai pegando a margarina e a farinha de trigo Vai fazer esse movimento com os dedos Esfregando essa farinha de trigo Você tem que... Essa farinha de trigo com essa manteiga Você tem que se lembrar que você não pode Pra estar fazendo uma massa de pão Você não pode estar esticando essa massa Você tem que estar fazendo uma farofa A dica é faça uma farofa dessa farinha de trigo Com essa margarina Tá bom? Quando você vê que tem a farofinha bem molhadinha aí De farinha de trigo com a margarina A gente vai colocando as gemas de ovos Eu acho que são quatro gemas Eu vou colocar aqui na descrição E você vai colocando essas quatro gemas E você pode colocar E você vai continuando esse processo de fazer farofa Nada de fazer massa Ok Que nessa parte aí Ela já vai querer se juntar e tal Mas você continua esfarelando de boas Fazendo assim Como eu tô fazendo aí no vídeo Presta atenção como eu tô fazendo Que dá certo Aí você vai ver que a massa já vai estar querendo se juntar Mas ela tá muito quebradiça, entendeu? E é aqui que a gente tem um ponto da massa Eu pego um pouco de água gelada Tem que ser água gelada, tá bom? Nada de pegar água fria E aí a gente vai colocando Eu coloco um pouco na mão de água E vou colocando na massa E vou esfregando assim aí de boas, tá bom? Aí tá o segredo Porque é o seguinte A massa tem que se juntar Ela tem que começar a fazer uma bolinha Você vai perceber que algumas partes vão começar a se juntar E outras não E você vai esfarelando Tentando unir essas partes Só que tem uma coisa Você coloca água aos poucos E você vai percebendo Essa massa inteira Ela se junta Faz uma bola Mas quando você abre Ela tem que se quebrar Ou seja, ela tem que partir ao meio Não pode ser uma massa que É o sinal que a massa Ela já tem Autoridade própria Pra poder se juntar Pra poder ficar na lateral Da sua empada E tem a propriedade De se quebrar E derreter na boca Como a gente quer Pra essa empada Empadão maravilhoso Tá bom? E é isso A massa é essa Eu embrulho em plástico filme E coloco na geladeira De 30 minutos a 1 hora Mas é na geladeira Nada de apressar esse tempo Com um freezer não Viu? Geladeira Ai de você De botar em freezer Tô de olho Douglas, você tá doido? A sua massa não tem sal Gente, eu usei aqui Margarina com sal Como a massa é basicamente Margarina e farinha de trigo Não tem quase outros líquidos Então não precisa colocar sal A margarina já tem sal suficiente Pra que sua massa fique no ponto Tá bom? Agora se você For uma pessoa Que é muito salgada Que gosta de comer muito salgada Aí você coloca Uma pitada de sal Mas cuidado Se quiser provar a massa Prova, viu? Porque essa massa Ela engana Engana mesmo E agora é aquele momento Que você se inscreve Aqui no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho De notificações Curte esse vídeo E compartilha Com todos os seus amigos Ai gente Eu tô fazendo esse vídeo Porque a Rayan Arroba Queima Quem Aral Ela me pediu Pra fazer essa receita Que ela vai fazer Pra namorada dela Então eu desafio você Rayan A você fazer essa receita E você mandar a foto Pra gente Pra gente ver Como é que ficou Essa receita Viu? Só fiz por causa de você Então pode fazer Essa receita agora Ora Brincando gente Mas Rayan Tá aí a receita Você me pediu pra fazer Tô de olho Viu? Quero ver esse presente Pra Larissa Vai sair Larissa Bora cobrar Bora Larissa Cobre sair Larissa Bora? E se você Como a Rayan Quiser que eu faça Alguma receita Você comenta aqui embaixo Ou escreve pra mim Lá no Instagram Inclusive o pessoal sabe Que eu não paro de fazer Snap Então fosse você Também me seguia Lá no Instagram Porque eu ensino Várias dicas Esse dia talvez Você vai fazer Patata frita E tal Então se eu fosse você Você ia na Arroba Dog.Cakes E não perdia Nenhum snap meu Porque eu gosto De conversar mesmo E se ligava No meu snap Agora que a gente Você se inscreveu No canal Conversou Curtiu esse vídeo Você vai tirar A sua massa Que estava na geladeira Enrolada no papel Bástico filme Escolhe a forma Que você vai fazer Eu perguntei lá No Instagram Se vocês Queriam que eu Fizesse empadinhas Ou empadão E o pessoal Respondeu Queria que eu Fizesse empadão Porque é mais fácil Porque todo mundo Tem uma forma redonda Em casa Uma forma quadrada Pode ser também Eu só não recomendo Muito fazer Entigela de vidro O vidro retém Muito calor Então mesmo depois De assado Ele continua cozinhando E eu não gosto Muito disso Sabe A massa fica Pode passar do ponto Então o ideal É que você faça Numa forma de alumínio E de fundo removível Se você quiser Que fique bonito Mas eu não tinha Uma forma de fundo removível E eu fiz a minha forma normal Só não consegui Desenformar Porque enfim Não dá pra desenformar Sem forma de fundo removível Porque a massa quebra Você vai pegando Um pouco de massa E vai colocando Forrando toda a sua assadeira Como eu fiz Pra ficar bem certinho Tanto o fundo da forma Como a parte de cima Eu peguei duas folhas De papel manteiga Eu medi o tamanho da forma Aí eu coloquei a massa No meio E fui passando um rolo Se você não tiver Você pode ir pegando Tranquilamente Vai pegando um pouquinho Da massa E vai colocando na forma Vai colocando na forma Vai colocando na forma Apertando direitinho De boas É só porque assim Dá muito mais trabalho E vai colocando na forma Aí você forrou o fundo da sua assadeira Tal como as laterais A gente vai colocar o nosso recheio Que nesse momento já é pra estar geladinho Na geladeira ou pelo menos frio Não precisa estar gelado, precisa estar frio Tá bom? E a gente vai colocar e espalhar ele Em toda a nossa forma Deixar ele bem acopladinho A massa E aí eu peguei o restante da massa Abri de novo no papel manteiga E coloquei por cima Vocês viram que ficou bem retinho Só ficou essas marquinhas aí parecendo Rachaduras Por causa da manteiga que estava dobrada Mas não tem problema nenhum Achei até bonito, ficou assim desse jeito O que sobrou de massa pra não instalar? Eu fiz umas estrelinhas Com cortador que eu tinha aqui em casa Bolinhas que não duraram muito Porque toda vez que abri o forno eu comia uma Por isso que eu acho que não tem uma foto com os bolinhas Mas aí a minha mãe também tem culpa Hum, não foi só o sol E aí você faz o que você quiser com a sua massa Se você quiser fazer pedaço Colocar pedaço por cima Eu, se eu fosse você Eu não perderei essa massa Já colocava aí pra assar tudo Tudo direitinho Porque essa massa é muito gostosa É uma das massas que eu mais gosto Eu acho que todo mundo na vida Aquela A pessoa que não gosta de empada Eu já risco do meu ciclo de amizade Não é meu povo Porque eu não gosto de empada Eu não gosto de vida Né? Mas se você não gostar E estiver assistindo esse vídeo Eu ainda te amo Você vai Quebrar uma gema de um ovo Quebrar a gema de um ovo Você quebra um ovo Tira a gema Bate a gema com um garfo Coloca uma pitadinha de sal nessa gema Bate com um garfo E coloca por cima aí A sua torta Enquanto isso Você aquece o seu forno Liga o seu forno E coloca a sua torta no congelador Douglas, pelo amor de Deus Eu já esperei Tempo de cozinhar O frango Fazer a massa Eu tenho que botar no congelador Quando você leva a sua massa Pro congelador Ele ajuda que a massa Ela fique mais crocante Ou seja, ela vai descansar O goto vai dar uma descansada Vai brigar menos com a massa Vai ficar ali de boa Ela de glúten De amor Só amor, paz, amor Ligue a um forno nessa hora E deixe 15 minutos no congelador Depois você tira do congelador Quando passar esses 15 a 20 minutos E já coloca no forno quente Que aí vai garantir que sua torta Fique bem crocante e maravilhosa, tá bom? E eu deixei ela assando 45 minutos Ou até você ver que Tá douradinho por cima Mas depois de 40 minutos Ela já vai tá quase boa Você deixa aí 45, 55 minutos Eu olhei com 35 minutos E ela tava branca por cima Ainda tava amarela por cima Aí eu fechei o forno Deixei por mais de 10 minutos E a parte de cima ficou bem brilhosa Bem moreninha Ai meu filho Depois que tiver assado Que você tira do forno É partir pro abraço Partir pro amor Pra união Ou desunião, né? Que a gente tem A gente come muito, né? Então não tem união nenhuma Não sou eu, tá? Eu sou paz e amor Eu adoro dividir as coisas E aí você vai ter uma torta Super sequinha Com recheio molhado Cremoso Esse recheio tava muito gostoso Muito gostoso Muito gostoso 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 Se você quiser colocar um pouquinho De queijo ralado por cima Se você tiver aí Você coloca por cima da torta Vai ficar até mais crocantezinho Eu só não coloquei Porque eu não tinha aqui, né? Mas se você tiver aí Você coloca Ah, gente Esquecendo Quando eu terminei De fazer o recheio Eu coloquei um pouquinho De orégano por cima Aí que eu coloquei A massa Tops mesmo Tops, tops, tops E é isso, gente Fica uma massa deliciosa Inclusive Eu levei pro Enem Deixa eu contar agora a história Eu cheguei no Enem, né? Com o meu potinho De empadão lá De boas Aí eu fui fazer a prova E a moça disse Bom almoço Aí eu Obrigado Eu que não ia poder Deixar assim Comer um empadão Tão gostoso assim, né? Fazer a prova do Enem Não é mais de comer Eu colabora, não Fazer o quê? Só dou o que Que, né, meu bem? E tá aí, gente Façam essa receita Na casa de vocês Porque é fácil Uma receita Que não leva muito ingrediente Leva muita coisa Você só precisa fazer um frango E ter farinha de trigo E manteiga em casa, né? É, só isso Basicamente é isso E fica muito gostoso Pra você comer Com toda a sua família E rende bastante, viu? Dá umas 12 porções 14 porções Pra todo mundo comer Enxabu E se comer É dar Dá uma doce No bucho, sabe? Eu comi em casa Comi depois Levei pro Enem Quando eu cheguei Ainda tinha A mãe comia O pai comia Todo mundo comia Aqui em casa Enfim Fosse você fazia Tá bom? Muito obrigado Por assistir esse vídeo Me segue em todas as redes sociais Que vão estar por aqui Vai ter link aqui Vai ter link aqui Vai ter link aqui Vai ter link aqui Com todos os seus amigos Tchau 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 Tchau